Música Nós temos uma proposta para trocar com a Índia 500 preferências de produtos. Isso no âmbito do Mercosul, que aceita perfeitamente. Isso pode ser materializado já em fevereiro, com uma apresentação agora em novembro. Esse é comércio na prática. Há um acordo de investimentos que nós propusemos aqui, isso não estava acertado antes, de facilitação de investimentos, que vai promover uma aproximação grande. Acordo Brasil-Índia. Há outras iniciativas, inclusive no plano do conhecimento. Hoje, na reunião que tivemos bilateral, eu mesmo levantei a questão da indústria da defesa. O Brasil tem equipamentos para exportar e a Índia é o maior importador do mundo de equipamentos de defesa, embora esporte também. No caso do transporte aéreo, temos o caça sueco, que vai ser produzido no Brasil. Temos o super-tucano, que é um avião de treinamento. Temos o outro, que serve para transporte de tropas. Enfim, muita possibilidade de chegar mais perto da Índia nisso, inclusive na aviação de natureza comercial. No caso do etanol e do pós-etanol, a facilidade é total, porque a Índia é o segundo maior produtor de açúcar do mundo, depois do Brasil, e a opção de fazer etanol, inclusive quando os preços do açúcar estiverem muito baixos, etc., é sempre presente, ou mesmo de importar, que é uma energia renovável. E o Brasil foi além, nós não estamos mais parados no etanol. Nós estamos agora no pós-etanol, que é extrair o etanol do bagaço da cana e de outros resíduos vegetais. Nós dominamos hoje essa tecnologia e temos interesse de exportá-la, porque na medida em que a fabricação do etanol se espalha no campo mundial, o etanol vira uma comódia, que é tudo o que o Brasil precisa. Nós até, o presidente Temer mencionou ao primeiro-ministro, que no Brasil tem automóveis flex, aqueles que podem usar álcool ou gasolina segundo o preço, inclusive, que o motorista decide, coisa que parece simples, mas não tem em outros lugares do mundo. Então a possibilidade de cooperação aí é imensa, como há também na questão dos satélites, aí ainda fabrica nanossatélites, aí nós podemos tirar um proveito maior. No caso de medicamentos, porque os indianos são os maiores produtores do mundo, de matérias-primas e princípios ativos. Um jogo conjunto aí vai trazer economia, porque a Anvisa daqui, a Anvisa dali pode jogar juntos, prefeito de testes de bioequivalência, biodisponibilidade, inclusive de produtos derivados da biologia, remédios para câncer, ou mesmo dos químicos. A Anvisa é um grande produtor, temos toda a condição de fazer um trabalho conjunto, isso no âmbito dos próprios BRICS. Então as possibilidades são grandes. Eu fiz uma continha simples. Se o Brasil tivesse com ainda a mesma proporção das exportações que faz para a China, triplicaria. A meu ver, a possibilidade no comércio com ainda é triplicar o comércio dentro de alguns anos, porque a complementaridade da economia indiana e da economia brasileira é até maior que a complementaridade entre a economia chinesa e a brasileira, que é boa também, mas a da Índia é maior, por diversas condições, inclusive na área de alimentos. Você falou dessa parte da agressão civil. O que nós colocamos foi a necessidade de enfrentar essas barreiras sanitárias e fitos sanitários, porque em geral o que acontece é que entra na burocracia e depois fica parado. Você cumpre aquilo que se pede e depois não acontece nada. E o primeiro-ministro indiano disse que iria se empenhar sinceramente nisso, porque essa é uma ação difusa. Muitas vezes não é política de um governo, é uma coisa descentralizada entre diferentes departamentos, instituições ou mesmo setores de pressão. Isso acontece tipicamente com a carne de frango. Na questão da carne de frango, o senhor até mencionou ontem. Isso foi mencionado, o presidente Temer mencionou. O frango foi um assunto. Não, mas a Índia diz que vai resolver. Exatamente, eu ia perguntar, não deu prazo ou não? É, não, não deu prazo, mas que vão fazer o maior empenho nesse sentido. Mas ocupou um espaço pequeno na fala, de toda maneira. Que outros produtos estão nessa pendência de barreira fitos sanitária? Tem vários alimentos e o mais notável realmente é o frango. E carne suína também. E carne suína que é um problema geral. Tem com a África do Sul, tem. Carne suína é um problema no mundo. Não porque a brasileira não seja boa, mas porque é fácil colocar barreiras. Entende? Você fala, não, aí em tal ano houve tal coisa. Tem que provar que agora não vai ter. E isso fica anos. Ministro, está repercutindo hoje no mundo a notícia de que 25 presos morreram num confronto, num presídio em Boa Vista. E essa é sempre uma preocupação internacional, pressões de ONGs. Estou sabendo agora por você. Mas é recorrente matérias no exterior, ONGs pressionando pela questão dos direitos humanos nos presídios brasileiros, né? Porque é calamitoso. É um problema que também me aflige. Em que sentido? Eu fui governador e isso é uma dificuldade de se ter nessa área. Porque, enfim, é o que está repercutindo hoje no Brasil muito fortemente. Foram 25 mortes num conflito. Mas, Ana, para comentar eu preciso, no mínimo, saber o que aconteceu. Eu realmente não tenho nenhuma informação a respeito. Agora, esse é um problema grave no Brasil que vem de décadas. Sim. Então, é difícil imaginar resolvê-lo a curto prazo. Porque implica reforma do sistema penal e construção de presídios e custeio para manter presídios, que é altíssimo. E o problema de muitos presos que são provisórios, não estão nem condenados, né? Não deveria haver uma melhoria também no processo judiciário? É por isso que eu digo, exige reformas nessa matéria. O senhor falou da questão da aviação civil também, né? Isso foi discutido em que termos, assim? Eu coloquei. Porque, de fato, nós temos uma grande empresa que tem um concorrente no mundo, que é a Bombardier. A Bombardier subsiste com os subsídios do governo canadense, 4 bilhões de dólares por ano. Mas está aí concorrendo. Agora, a nossa empresa, a Embraer, é muito qualificada. Inclusive na área de transportes de passageiros. Mas como o governo indiano pode ajudar, por exemplo, numa concorrência? É isso uma coisa privada, né? Não, é coisa privada, mas que o governo aqui tem peso, né? E, por outro lado, abrir também condições comerciais para que as vendas possam ser feitas, de financiamento e tudo mais. Aliás, a questão do etanol tem uma facilidade que tem financiamento do banco dos BRICS agora, porque a energia é renovável. Da mesma maneira que, no caso da energia eólica ou solar, na qual a Índia tem uma expertise, tem uma qualificação muito boa. Agora, falando justamente de aviação comercial, o senhor mencionou a palavra de... O Brasil está preparado já para deflagrar um mecanismo de disputa ou de solução de controvérsia em relação... Estamos estudando. Não, mas isso já faz um tempo, né? É, eu sei, mas envolve também a empresa, né? Envolve despesas muito altas, né? De advogados, tudo. É, da estratégia, porque isso arrasta por dois, três anos, não é uma coisa imediata. Nós acabamos de receber, por exemplo, um anúncio de que entrarão 90 milhões, eu creio que é de reais, mas pode ser de dólar, de indenização dos Estados Unidos, porque perdeu a disputa em relação ao algodão. Só que esse dinheiro, curiosamente, tem que ser usado no algodão. Entende? Na pesquisa, nisso, naquilo, coisa que está sendo preparada. Disputa junto ao INC? É, mas é uma disputa que começou no final da década retrasada, para vocês terem uma ideia. Ministro, durante o discurso foram citadas várias áreas. Se o senhor pudesse só resumir brevemente o que de mais concreto, né, que foi acordado hoje, que teve, enfim, de assinatura, em que áreas exatamente? O acordo de investimentos. Sim, sim. O acordo de tocar para diante a preferência comercial, coisa dessa natureza. O envio de uma missão do Ministério de Defesa aqui, exatamente prefeito da exploração das possibilidades de cooperação e comércio, várias coisas assim. Quando você fala de investimento, é uma coisa de facilitação de investimento, né? De facilitação de investimento. Temos que facilitar comércio e investimento. Como eu disse, a complementaridade Brasil-Índia é muito alta. Então, nós temos que ter a meta, o padrão Brasil-China. É ambiciosa, muito ambiciosa, mas factível, se você pensar na complementaridade das economias. Se for 10 anos, é uma maravilha. O Modi falou alguma coisa da área nuclear. Isso foi, como é que isso foi discutido? Ele falou alguma coisa de área nuclear, eu não entendi direito. É, há uma demanda da Índia de integrar um organismo internacional e que envolve também, porque a Índia é produto em bomba, né? Então, aí envolve China, Paquistão, é uma área complexa, mas o Brasil vai procurar cooperar nessa direção. Então, aí envolve China, Paquistão, é uma área complexa, mas o Brasil vai procurar cooperar nessa direção.